Estamos na pipa hoje, no El Giardino, aqui da pousada Beija-Flor. E o chefe, Tiago, vai preparar pra gente a dica rápida, não é isso, meu querido? A nossa dica rápida hoje é um ceviche à moda do chefe, com robalo fresquinho. E vai a maçã, já está marinada no limão, cebola roxa, coentro... Não precisa se preocupar com a quantidade, não, porque as pessoas, olha, você que está aí assistindo, abre a câmera do seu celular, está vendo esse QR Code, você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo. Lá tem todos os ingredientes, modo de preparo, tudo, 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 está certo? Ok. Bora? Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Vou pegar aqui. Aqui vai a cebola roxa. Certo. Aqui a pimenta de cheiro. Pimenta biquinho. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E o azeite. Agora vamos misturar tudo. É só misturar. É só misturar. E depois degustar. Bom, misturou. Está pronto. Está pronto, né? Gente, isso aqui é a cara do verão, um prato super simples, fácil de fazer, muito saboroso e para o seu verão, olha, vai dar certinho, né? Demais, demais, demais. Vamos lá. Bota aí. Vamos para a montagem. Para a montagem. Isso. Isso aqui você vai precisar ainda não, né? Pode tirar? Pode tirar. Pode tirar. Tchau. 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 Prato pronto? Pronto. Bom, gente, agora vamos provar, né? Chegou a hora. Chegou a hora boa, né? É, ok. A prova dos nove, né? É isso aí. E o peixe bem fresquinho. Hum, dá o toque, né? É crocancezinha da maçã também, dá um diferencial. A pimenta de cheiro que remete ao Nordeste. Muito bom. Bom de verdade. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado a você. Bom, gente, agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para o Conde, lá na Paraíba. Onde Luquete vai estar lá cantando. O chefe, Diogo, vai estar preparando uma moranga com catupiry. Eles vão encerrar agora. Daqui a pouco eles vão encerrar o prato. Você vai ver que delícia. Vamos lá. Vamos voltar para a Paraíba. Daqui a pouco a gente se encontra. Valeu.